A partir de agora, o seu rádio vai Entrevistas e tudo o que for mais importante Você fica sabendo agora no Zilhões de Coisas Zilhões de Coisas Está no ar No ar Alô galera, estamos chegando Estamos de volta para mais uma edição Do Zilhões de Coisas Aqui você já sabe, aquela notícia diferente que você não ouve Por aí, vai acompanhar Aqui no seu ZC Tem cada notícia Olha essa daqui Olha só que coisa Idosa enterra cachorro Vivo por se incomodar Com os latidos Rapaz, você vai já já Saber o que aconteceu com Um cachorrinho E com essa idosa Também Vou falar em animal Olha só Mulher Adotou cinquenta e sete Jumentos E faz vídeos Brincando com os animais Daqui a pouco a gente mostra Aqui no nosso Programa Homem ensina Truque Genial Com garrafa D'água Para descobrir Traição Rapaz, que coisa Cada notícia Cada coisa Tudo isso Muito mais A partir de agora No Zilhões de Coisas Um programa diferente Que mistura um pouco de tudo E de tudo um pouco Estamos apresentando Senhor de Coisas Tio Porto E você pode participar do nosso programa Enviando sua mensagem para o nosso chat É isso mesmo Lá no nosso canal no YouTube TV Timbira Fácil, fácil, fácil Não deixe de se inscrever E apertar o sininho Para você ser avisado Toda vez o canal for atualizado Importante você também Compartilhar E claro Deixar seu Like, 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 like No nosso programa Zilhões de Coisas No canal TV Timbira No YouTube Vamos repercutir Um assunto Que a gente já falou aqui nesta semana Você se lembra daquele Daquele episódio que aconteceu De uma mulher que arrastou um corpo No carro Debaixo do carro Sem saber Ela estava dirigindo E ali por 40 quilômetros Quando chegou em casa Que ela percebeu Que tinha um corpo Arrastado Que ela arrastou Durante esse período todo Esse tempo todinho Debaixo do carro O carro O corpo ficou preso Pois é Tem informações De quem é Essa pessoa O corpo Do repositor De mercadorias Rodrigo Aliás Douglas de Araújo Silva De 31 anos Foi arrastado Por cerca de 40 quilômetros Na noite Da última terça-feira Na BR-040 O caso aconteceu Na altura de Lusiânia Goiás A polícia civil Investiga se a vítima Teria se jogado Em frente a carros Que passavam pela rodovia E se já estava morta No momento Do ocorrido Douglas morava em Lusiânia O corpo dele Teria aparecido Em uma zona rural Próximo ao município A polícia apurou Que os bombeiros Foram acionados Três vezes Só no último mês Para levá-lo A uma unidade de saúde Em todas as ocasiões Ele havia sido encontrado Embriagado E desacordado Na rua Que coisa Né rapaz Na data em que O corpo dele Foi arrastado Na via 040 Concessionária Responsável Pela administração Da BR-040 Havia recebido Aviso De um motorista Por volta das 10h50 da noite Sobre um pedestre Que tentava se jogar Nos carros Que passavam Pela pista Na altura Do quilômetro 40 As duas ocupantes Do veículo Que arrastou O corpo de Douglas Não perceberam Que havia um cadáver Na pista Devido a baixa luminosidade E uma forte chuva Inicialmente Elas acreditaram Ter visto Um pedaço De madeira Na via Ao se aproximarem Mas pensaram Ter visto Um corpo Com a cabeça Amassada Já estava morto No acostamento Elas acionaram Os bombeiros Para informar Sobre o ocorrido E seguiram Para casa Ao chegarem Encontraram O corpo De Douglas Preso A parte Metálica Inferior Do veículo E ligaram Para a polícia O delegado Chefe Da primeira Delegacia Do distrito De polícia De Lusiane Rafael Pareja Afirmou Que até o momento A motorista Do automóvel Que arrastou O corpo Não é tratada Como autora De crime Nem indiciada Com certeza Ele já estava morto Do jeito Que o pessoal Estava falando Que a reportagem Fala Ele já andava Embriagado Já tinha Acontecido Algo Em outras oportunidades Lamentável Perder a vida Assim E novo 31 anos Vamos trazer agora O quadro É fake Quem está chegando A ela Cris Souza É fake É fake Não é verdade Que uma mulher Se queima Ao abrir O microondas Enquanto falava Em seu celular Apesar do assunto Ganhar notoriedade Em compartilhamentos Nas redes sociais Em fevereiro Deste ano Essa história Já circula Há anos Pela internet Em agosto De 2019 Por exemplo Essa mesma imagem Havia sido Bastante compartilhada E sua origem Mudava Em cada versão Como a mais famosa Delas Afirmava Que a vítima Era uma manicure Ou cozinheira Dependendo da versão E moradora Da cidade De Pinheiral No Rio de Janeiro Vários veículos De imprensa Saíram À procura Da tal mulher O portal R7 Por exemplo Entrou em contato Com os hospitais Da cidade E nenhum Deles Relatou Entrada De uma paciente Com queimaduras Naquele período O R7 Ainda ouviu Especialistas Que foram Unânimes Não há nenhum Perigo Em se usar O microondas Próximo Ao aparelho De celular Valeu Cris Olha só isso aqui Que coisa Que notícia Você vai Você vai acompanhá Você vai acompanhar A uma hora Da cerimônia De casamento Amanda e Guilherme Brigaram Guilherme Se exaltou E partiu Para cima Da própria noiva Depois de agredir Amanda Guilherme fugiu E ela desistiu Do casamento Como casar Desse jeito Mas o noivo Se arrependeu E foi atrás De Amanda Pedir para os dois Reatarem Ela não aceitou E agora está sendo Perseguida E ameaçada Que coisa Rapaz Que caso Muito maluco Ela desistiu De se casar E agora está Sofrendo perseguições Rapaz É cada uma Não é melhor Não casar Não E o melhor Não casar Aí a foto Do casal Melhor não casar E ir atrás Da polícia Que algo mais grave Pode depois mudar E olha essa história aqui Mãe admite Quer mudar O nome da filha Após 18 meses Escolher o nome do filho Não é definitivamente Uma tarefa fácil Você tem que gostar O pai da criança também Lidar com os palpites Dos outros Se você tiver sorte De ter um nome Que goste Já há bastante Já há bastante tempo Só esperando Seu filho nascer Ajuda Mas mesmo assim É difícil nomear Alguém Mas e quando Mesmo depois de decidir Você ainda se arrepende Do nome Foi o que aconteceu Com uma mãe Que recorreu ao fórum A um fórum online Para pedir ajuda A mãe explica Que ela e o marido Se sentiram pressionados Para preencher A certidão Do nascimento Da filha Antes de saírem Do hospital E que não estavam 100% à vontade Com o nome Escolhemos Genevieve Iris Na hora Até gostamos Mas agora não Fiquei pensando Que a ansiedade Sobre o nome dela Poderia ser Devido a depressão Pós-parto E esperava Que os sentimentos Negativos em torno Do nome Diminuíssem Revela a mãe Ela diz Que já pediu Para trocar Mas que infelizmente Não conseguiu Estou muito arrependido E sinto muito E sinto que decepcionei Minha filha Diz a mãe Durante a mensagem Ela informa ainda Que as pessoas A apoiam E não acham Que o nome Tem a ver Com qualquer nome De vírus Eu não ouço Vírus E é raro Ouvir Você dizer Genevieve Iris Especialmente Quando ela Ficar maior Porque as pessoas Sempre escolhem Um nome Só Só E apelidos Quando o nome É grande Disse uma mãe Teve uma pessoa Que sugeriu Ela tentar um apelido Ela só tem Dezoito meses E você tem Muito tempo Para criar Novos apelidos Gene Gene Viva Ina Gina Gina Eva Ou Eve Ou Eve Disse outro internauta Enquanto alguns Ofereceram Conselhos mais práticos Para ela Minha sobrinha Atende Exclusivamente Pelo nome do meio A mãe dela Também se arrependeu Do nome Começou a usar O nome do meio Quando ela era Pequena A maioria dos membros Da família Nem se lembra Da mudança Ela combina Com seu nome Do meio E adora Seu nome de nascimento Literalmente nunca aparece Disse uma mulher Sugerindo que a mãe Fizesse o mesmo De acordo com Andréa Galighiardi Registradora civil E diretora Da associação Dos registradores De pessoas naturais Da estado de São Paulo Infelizmente Só é possível Mudar um nome Judicialmente Uma vez feito O registro Não é possível Alterar diretamente No cartório Apenas judicialmente Através da contratação Do advogado Ou pela defensoria pública Pedindo uma Retificação judicial Explica aí A registradora E diretora Registradora civil O cartório Só pode fazer Um procedimento De correção Quando houver Um erro de grafia Por exemplo Se o cartório Errar Ao acrescentar Uma letra Apesar de o cartório Não ser obrigado A fazer É uma prática comum Assim como Incluir um sobrenome Caso o pai Não registre a criança Com o nome da mãe Ela tem o direito De exigir A inclusão direta No cartório De registro Completo Genevieve O que você achou Desse nome? Deixa aí a sua Opinião Também Aqui no nosso programa Zilhões de coisas E olha essa história Aqui também Olha só Olha só Que história Revoltada com os vizinhos Uma moradora Da rua Rio Sapucaí Bairro Progresso Em Sete Lagoas Deixou Uma mensagem inusitada Solicitando que não Coloquem mais lixo Em sua porta Ela colou dois cartazes Um na lixeira E outro no porte De iluminação pública Diz o seguinte Quem tiver que vendo Aqui no nosso canal No Youtube Tá vendo Esse cartaz Mas eu vou falar aqui O que tem no cartaz Senhores Senhoras Vizinhos Vizinhas Favor colocar o lixo De vocês Na porta De vocês Afinal Moro aqui Há quase 20 anos E nunca importunei Ninguém Exijo respeito Por enquanto É um aviso Mas a próxima vez Terá consequências Não é porque Nessa casa Não tem presença De um homem Que podem fazer O que quiser Afinal Quem me conhece Sabe Que se sei Me defender Muito bem Sozinha E não queriam Me ter como inimiga Não queiram me ter Como inimiga Grata Diz o cartaz Instalado pela mulher Segundo o morador Da região Diariamente Ele vê lixo Na porta Dessa moradora E apesar da atitude Inusitada Ele concorda Com ela E após o cartaz Ele acredita Que as pessoas Devem parar De colocar lixo Na porta Da casa dela É muito errado A pessoa colocar lixo Na porta da casa De outra pessoa É impossível concordar Com uma atitude dessa Depois desse cartaz Os vizinhos Devem parar De colocar lixo Lá Relatou Morador da região A identidade da mulher E o endereço completo Não foram divulgados Melhor não divulgar Fica aí Esse aviso Realmente Ninguém gosta De ter lixo Na sua porta Aí já querem Demais Vamos lá Vamos continuar Nosso Programa Que zilhões De coisas Rapaz Olha só Vamos trazer aqui Esse rapaz Aqui Que está aparecendo A foto É É a seguinte Ele ensina Truque genial Com garrafa D'água Para descobrir Traição Um jovem Norte Norte Americano Provocou Um debate Nas redes Sociais Após compartilhar Uma dica Em comum Sobre relacionamentos Em seu perfil No tiktok Daniel Hunchell Revelou Um truque Com a garrafa D'água Para testar A fidelidade Do parceiro O influenciador Dividiu o segredo Com seus mais De 995 mil Seguidores Na publicação Daniel Dá o passo A passo De como fazer O teste Atenção Para o que ele disse Pegue uma garrafa D'água Usada Que teoricamente Poderia pertencer A qualquer pessoa Em seguida Ele recomenda Colocá-la em algum lugar Do carro Do companheiro E fingir Que você mesmo A encontrou Instruindo Os usuários Exatamente O que fazer Depois Daniel Diz Para entregar A garrafa Ao parceiro Com o seguinte Comentário Aqui está Sua garrafa De água Use esta frase Exata Isto só funciona Se eles acharem Que você pensa Que o objeto É deles Se não tiver Nada a esconder O companheiro Não terá problemas Em dizer que a garrafinha Não é dele Eles vão admitir Que não sabem De quem é Afirmou Daniel Já quem está Sendo infiel Em um relacionamento Não hesitará Em mentir sobre o objeto Na opinião do influenciador Se eles estão Trapaceando Eles vão concordar Com você Fingir que a garrafa De água É deles Falou Daniel Exaltando Que o método Também funciona No quarto Ou na casa Do parceiro Ou parceira O vídeo Macete Acumulou mais de 8 milhões De visualizações Nas últimas 24 horas Alguns internautas Gostaram da dica E descrevendo Como genial Este homem É ex-agente Do FBI Brincou um usuário Já outro comentou Este é realmente Um bom conselho Impressionado Um terceiro perfil Escreveu E escreveu Primeira vez Que vejo Um tutorial Potencialmente Útil No entanto Diversas pessoas Questionaram O truque De Daniel E garantiram Que ele não Funcionaria Para todos Os casais Meu marido Não presta atenção Em nada Disse um crítico Outro acrescentou Aviso Pode não funcionar Se o seu parceiro Tiver problema De atenção Em não saber Quais garrafas De água Ele possui Ou não Falando por experiência Própria Um terceiro respondeu Meu ex Fez isso Com desodorante Masculino Eu realmente Pensei que fosse Do meu filho Relatou E aí O que você achou Dessa Ideia Hein Você pode Teria coragem De fazer isso aí Para testar Seu parceiro Ou a sua parceira Enfim Deixe seu comentário Aí para a gente Também Saber como é Que é A sua opinião Vamos continuar Nosso programa Vamos trazer O quadro Fique sabendo Quem está de volta É ela Cris Souza Fique sabendo Qual a diferença Entre açúcar Refinado O cristal E o mascavo A diferença É o processo De purificação O cristal E o refinado São mais apurados Do que o mascavo O nível de sacarose Também é maior No cristal E por isso Ele tem poder Mais adoçante E mais calórico E o mascavo Apesar de ser Um pouco menos doce Possui uma quantidade Um pouco maior De sais minerais Valeu Cris Souza Aqui no nosso programa Zilhões de coisas Para finalizar Duas notícias Relacionadas Aos animais Primeiro Dessa idosa Aqui O que ela fez Dessa mulher Uma idosa De 82 anos Foi presa Na última terça-feira Após confessar Ter enterrado vivo Um cachorro Vira-lata Em Planura Minas Gerais A dona do animal De 33 anos Notou no local Um espaço Com terra fofa E começou a cavar Como uma enxada Até encontrar o cachorro A tutora Conta ter acordado E logo Sido abordada Pela idosa Que reclamou Do barulho Do animal A idosa Diz que não conseguiu Dormir por causa Dos latidos E que por isso Havia cavado um buraco No quintal E enterrado o cachorro Que coisa Né rapaz Essa foi Malada Ó Tem um verde aqui Ó Pessoal ali Cavando No quintal Tem um muro Né A terra fofa Aí o pessoal Começou a cavar Com uma enxada Puxando ali a terra Bem próximo ali Do muro Né Agora não sei Como é que essa idosa De 82 anos Conseguiu Encontrar Encarvar esse buraco Olha aí rapaz Acho que já tinha um buraco Ali mais ou menos Embaixo do Do muro É só que dá processo Acho que já tinha um buraco Ali E ela colocou o cachorro Lá e jogou terra Por cima Não viu Que malvada Rapaz Essa senhora Eita O que você achou Dessa Dessa atitude aí Da mulher E essa daqui Essa daqui Não Essa daqui Foi boazinha Tá sendo boazinha A administradora A administradora de empresas Érica Caria De 46 anos Se mudou de São Paulo Para o litoral do Ceará E hoje cuida de 57 jumentos Dentro do projeto Lá dos Pancinhas Nós temos inclusive Vídeo dela aqui Com os jumentos Quanto coisa mais linda Ó Quem é a menina Quem é que tá crescendo Hum Olha você Você Filha Quem tem a pancinha Da Chevelina Chevelina Quem tá aqui Jan Quem é aqui Ixi 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 Chegou 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 o Richardson Chegou o Richardson Chegou o Richardson Achei a chegada O giro da chegada Até o Zeca tá ali Ó O giro Giro Eva Eva Ela alugou um terreno Né E colocou todos os jumentos lá Olha isso São muitos A gente observa aqui Tem gente atrás de mim Tem gente atrás de mim Tem gente atrás de mim Olha aí Todos os jumentinhos Traz de mim Parece um Parece um Jumentinho de Benovo É o Jorginho Jorginho Marielle Vamos ver se eu sei todos Quem tá correndo A fé da Marielle Ó Eu me confundo Deixa a mãe olhar Bem a carinha Deixa a mãe olhar A carinha Deixa o que Deixa o que Deixa o que Olha o curioso Aqui do Richardson 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 Os animais foram abandonados Nas ruas pelos donos Muitos deles vítimas de maus tratos Né E agora estão sendo bem cuidados Que boa Que boa atitude Né Que bom Eu tinha montado Ela me dá um prazo Pra eu pagar Filhote é bagunceiro Filhote Olha dando coice Pro alto Cadê O Francisco Olha aí Érico oferece abrigo Alimento Cuidados médicos E realiza campanhas Nas redes Para angariar fundos Né Pra manter aí Todos esses animais Que boa Ideia Quem vai subir Que boa atitude Dessa mulher E assim a gente finaliza O programa Desta semana Dos milhões de coisas Valeu Muito obrigado mesmo Pela sua audiência Se inscreva aí no nosso canal No Youtube TV Timbeira Até a próxima Bom fim de semana Tchau, tchau Filhote de coisas Muita informação Filhote de coisas